Oi pessoal, vamos lá, vamos gravar esse vídeo. Hoje é sábado, dia 31 de agosto de 2024. Um bom sábado a todos vocês, tá? Pessoal, eu queria falar algo que aconteceu ali em São Paulo ontem, na campanha ali do Pablo Marçal, tá? Eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês. Eu vou deixar, obviamente, ele mesmo falar, tá? Vários vídeos foram gravados, mas vamos entender aqui. O som, ele tá gravando na rua, então o som tá bem ruído, mas dá pra ouvir a voz dele, tá? Eu vou deixar no jeito aqui, porque demora um pouquinho pra falar. E depois eu vou dar aqui as minhas considerações, eu tenho algumas coisas a falar sobre isso, tá? Então deixa eu aproveitar aqui, deixa aqui o seu Arravity, deixa o seu gostei. Já já eu vou mostrar o vídeo, é que tá demorando um pouquinho, tá? Peraí, ó, olha só. O que de fato aconteceu? Até um policial com a gente que viu uma pessoa com arma, nessa aproximação, e vocês devem ter visto o vídeo circulando aí, de alguém saindo na correria. Quando a gente foi entrar na padaria, eu dei que tem uma pessoa com um comportamento meio de verba, tentando passar no meio das pessoas, eu dei um toque de seguração de trás, e aí, como ele tava aqui no meu escudo aqui, ele acionou mais um, eram quatro pessoas, a gente já pegou aí todos os dados, já passamos aqui pra tudo isso, eu acredito que seja um susto. E a gente é consciência de todo mundo, porque tem gente que emociona demais na questão de campanha política. Eu sei que tem muita gente aí que não respeita as pessoas, queria pedir o respeito. Por mais que você não goste de um candidato, por mais que candidatos cheirem cocaína, ou estejam envolvidos com qualquer tipo de coisa, acho que a gente tem que respeitar a integridade física das pessoas. E é só isso. Sim, tem todos os dados. Já foi passada, que pegou pela placa, pela placa do carro, é alguém que é assessor de um deputado, de uma deputada, na verdade, do PSOL. Pelos dados da placa do veículo, das pessoas, eles estão tentando de levantar. E se a assessora estava a lado? Como eu disse, eu não vi. Agora, o policial que tá aqui prestando declaração, é o que aparece no vídeo, que até toma a chave do carro ali, E estava com outro policial do lado Na hora ali Estava na hora da ocorrência Ele falou para não se aproximar Porque ele estava armado A pessoa que estava dirigindo o carro Essa pessoa que o senhor disse ter visto É uma pessoa que o proprietário do carro? Não É uma das pessoas que sai do carro Você consegue descrever essa pessoa? Não consigo descrever a pessoa Porque estava a multidão E essa pessoa chegou até mim Me deu uma profassa na hora que eu falei Com quem estava atrás de mim Candidato, essa candidata do pessoal Falou que entregou e ia entregar um boneco De Pinóquio para o senhor Você viu o boneco? Não, eu acredito que você viu Bom Então pessoal Vocês viram aí O próprio Pablo Marçal ontem Se eu não me engano em São Paulo Estava prestando aí Essa entrevista Falando que Segundo um policial Que estava acompanhando A gente sabe muito bem Que o Pablo Marçal tem Muitos seguranças Particulares E é uma pessoa E até ele estava usando um colete A prova de balas Eu vi qualquer coisa De uma live dele ontem Ontem mesmo Então estava bastante Se eu não me engano Não tatua a pé Tá Então Ele disse ainda Um policial Identificou um homem Que estava Com um dispositivo de ataque Perto ali da carreata Então pessoal É o seguinte É A gente viu O que quase aconteceu Ali Com o Donald Trump Né Negócio de eleição Assim É muito 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 complicado Aí você fala assim Ah Renato Mas não aconteceu nada Pessoal Mas Basta acontecer Uma vez Basta acontecer Uma vez Os nervos Do povo Estão a flor da pele Os nervos De todo mundo Estão a flor da pele A gente sabe Que a gente está vivendo Uma polarização No Brasil Muito Mas muito Grande mesmo Tá Então ainda O Paulo Marçal Ainda disse o seguinte Passamos um susto Mas Deus está no comando Certo Então Esse homem aí Já foi identificado Na sexta-feira Ontem Eu estou gravando esse vídeo Sábado E os policiais Eles estão prestando Esclarecimentos O Paulo Marçal Também agradeceu Aos policiais Que agiram rápido E Disse Mais uma vez Não tem jeito Vai ser no primeiro turno Que ele está afirmando Inclusive Eu vou falar aqui Para vocês Em quem Eu Assim Muita gente está perguntando Ah Renato Você Então muita gente Está perguntando assim Renato Quem que você vai Você vai votar no Bolo Você vai votar no Marçal Você vai votar no Datena Você vai votar na Tábata Pessoal Eu vou falar em quem Eu não vou votar Eu não vou votar Na Tábata Amaral Não vou votar nela Não vou votar No Datena Certo Não vou votar No Boulos Também Aí você fala assim Ah então só sobrou aí O Pablo Marçal E também não vou votar No Pablo Marçal Sabe por quê? Porque meu voto Não é de São Paulo Pessoal Isso aqui é a prefeitura De São Paulo Eu moro em outra cidade Eu moro próximo Ao Sacomã Como eu sempre falo ali Linha verde do metrô Ali em São Paulo Moro próximo ao Sacomã Ao Sacomã Mas eu não moro em São Paulo Então não tem como eu votar No Pablo Marçal Certo? Mesmo que eu quisesse Eu não conseguiria Tá? Então coloca aqui embaixo Se você é da região de São Paulo Da cidade de São Paulo Aliás Porque essa é uma É uma É uma eleição Para prefeitos E vereadores Tá? Se eu não me engano É no dia 6 de outubro Se eu não me engano É no dia 6 de outubro Deixa eu dar uma olhadinha aqui Setembro Eu acho que é 6 de outubro Primeiro turno sim Enfim Então coloca aqui embaixo É em quem você vai votar É a gente sabe Que o Pablo Marçal É Tá Tá realmente Subindo aí Nas pesquisas Certo? Ele tem um engajamento Muito grande na internet E é inadmissível Né pessoal? Então a minha As minhas falas Aqui no final É o seguinte Isso não pode acontecer Com nenhum Nenhum candidato Né? Isso é muito complicado Mesmo acontecer Como aconteceu lá Com o ex-presidente Certo? Com o Bolsonaro Como quase aconteceu Com o Trump Meu Deus do céu Então assim Foi aí Algo que eles estão ali É É Avaliando ali Né? Investigando No caso a polícia E vamos acompanhar aí Pessoal Cenas dos próximos capítulos Vai ter muita coisa A gente tem Bem dizer Um mês E alguns dias Muita coisa Pra acontecer Nessa reta final O negócio Parece que Exacerba De uma forma Muito grande Tá? Então diretamente Aqui de Buenos Aires Avenida 9 de Julho Aqui Na Argentina Estou aqui É Mas não Não tô Não tô dormindo No ponto não Tô ouvindo as notícias Do Brasil E vou continuar Trazendo aqui Tá? Deixa aqui nos comentários A sua opinião E te vejo aí Em um próximo vídeo De hoje Tá? Hoje é sábado Vai ter bastante conteúdo Interessante pra você Fique na paz Shalom Shalom Lehi Traot Que significa paz É o que eu sempre falo É o que nós mais precisamos Tá? Shalom Lehi Traot Paz Até breve Tchau 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 Tchau